Música Tem mais uma temporada 2022 Um toque ali pro meio Olha o Luqueta batida pro gol E a defesa espetacular do João Paulo Vai buscar Tapa na bola fazendo a primeira Defesa do jogo O João Paulo De mão trocada, não esperava Que a bola fosse desse jeito A finalização do camisa 6 Eu vou contar uma história dele, o jogador que se recuperou Legal, levantamento para ele, toque de cabeça João Paulo de novo Sensacional De novo o João Paulo pra salvar o Santos Tem ainda o Botafogo Olha o giro no meio, batida pro gol E o João Paulo pega de novo E olha o contra-ataque agora do Botafogo São 3 contra 2 Luqueta pediu, dentro da área Pra bater pro gol e o João Paulo pegar de novo O Botafogo vai apostar nesse contra-ataque Porque tá demorando demais pro Santos Fazer a recomposição E o João Paulo pegou essa bola Teve desvio aí Na finalização do Luqueta E não é de agora Olha mais um escanteio ali pro Botafogo Na marca de pênalti A bola vai pra fora Desviada pela linha de fundo Que chance que teve o Botafogo agora O zagueirão O Joseph tava ali Sempre pelo lado esquerdo Sempre com o Dudu Tá infernizando a zaga do Santos Aí o camisa 11 bate pro gol O João Paulo chega nela de novo Passa muito perto O Botafogo teve outra chance Tomás, Rafael Você já falou Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Eu perdi as contas De que o João Paulo teve que fazer Essa ele não foi Mas ele tava na bola, Tomás É, o Botafogo chuta de todos os lados Seja com o Dudu Amarelo aí do Botafogo No primeiro tempo O Marlon também levou Olha o Botafogo aí chegando Dentro da área No cruzamento Gol Do Botafogo Toda jogada pelo lado esquerdo A zaga do Santos Ficou só olhando O cruzamento A bola bateu Desviada no camisa Se manda lá Pro lado esquerdo Em alta velocidade O Dudu Ele faz o lançamento Pro meio O Matheus bateu Pra fora Perde outra grande chance E o Botafogo Até pra matar o jogo O contra-ataque do Pantera Encaixou O Dudu Enfiou a bola Espetacular Pro Matheus Carvalho Ele matou O primeiro gol Só que agora Acabou pegando Mal na bola E o Botafogo Quase amplia Centro Exigaide Acabou O Arma O